A Ferry Street, em Newark, foi o local escolhido para receber a 83ª sucursal do banco mais antigo de New Jersey, o Provident Bank. A escolha da nova localização está muito ligada à renovação e melhoramentos pelo qual o Ironbound tem passado. A vice-presidente do Provident Bank, Isabel Rodrigues, conhece bem a comunidade portuguesa, onde cresceu. A minha comunidade nasci, fui criada aqui no Ironbound e é com muito orgulho que volto para trás, o que eu considero a minha casa, para servir os clientes, os amigos, todos aqueles que eu conheci desde pequenina. Isabel foi essencial para que o banco acabasse por se localizar no coração do comércio português em Newark e se possa desenvolver ainda mais. Eu estou extremamente grato à liderança do Provident Bank e especialmente à Isabel Rodrigues, pelo facto de que eles estão na nossa cidade, estão na nossa comunidade, o que é uma garantia de que nós estamos no caminho certo, a caminhar em frente. Para quem vive e trabalha no Ironbound, a nova cara da Ferry Street, que não sofreu uma reforma desta envergadura há mais de 100 anos, é muito bem-vinda. Não só diferente, muito melhor. Muito melhor. Eu lembro-me que em 1957, quando eu cheguei, Ferry Street não tinha a beleza, não tinha as casas, os negócios que hoje tem, principalmente os negócios portugueses e brasileiros. Portanto, eu vejo a comunidade com muita prosperidade nos próximos 20, 30 anos. Numa altura em que se começa a haver alguns sinais de recuperação económica, a Portuguese Avenue ganha também uma nova vitalidade. Legenda Adriana Zanotto